E aí meus amigos estamos aqui no sítio e a tia Gina aqui, a Janaína está fazendo uma janta para nós na reda, vou mostrar aqui para vocês no fogo, uma lenha, pensa no negócio que esquema. E olha a lenha de gorocaia, olha faz um brasidão que está um calor fazendo uns 100 graus aqui quase. E ela está fritando a linguiça caserna. Maravilhosa. Maravilhosa, deixa eu pegar uma aqui para mostrar. Vamos ficar com vontade, olha a linguiça pura. Abra a panela e aqui nós vamos comer a linguiça com colenta fresca aqui no feio do fogo a lenha. E aqui tem um arrozinho, abobrinha. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá seu like, deixa um comentário para mim. Vou mostrar aqui que nós estamos no sítio, olha a quantia que está escura. Olha, não se vê uma luz, quer dizer uma luzinha, parecia uma luz. Olha a linguiça pura. Tudo de bom. Está fringindo a linguiça. Quem está com fome, levanta a mão. Ninguém levantando. Ah, só a Tia Lu. Para variar só a Tia Lu que está com fome. Pensa no calor esse fogão aqui. Linguiça, caipira, de porco caipira. E a lenha está estralando a grocaia. Fogão de lenha. Mamãe fazia o café naquele fogão de lenha. Está isso, meus amigos. Eu queria mostrar aí o nosso jantar, vamos jantar daqui a pouquinho. Vai ser polenta com linguiça caipira e abobrinha refogada. A abobrinha aqui do quintal, foi colhida agora há pouco. E tem até uns tomatinhos, né? Tomatinho cereja. Ó, você que não é inscrito se inscreve. Deixa comentário. Vou pegar mais a linguiça. Gratidão a todos vocês que estão chegando por aí. Os amigos novos. Pense no temperinho dessa linguiça. Tem que ser muito bom. Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. É isso, a gente já gostaria. É isso, a gente já gostaria. Tchau, tchau.